Is this the end? Of course, mom It's all in the beginning Família, família Conjuntivite no beat O hematismo é crânia no plano Ennequidicite A doença é incurável O contágio sem limite Vão de expressão a união De rap e com grafite Rapaz que é isso era Gostar de uma farra de chinelo No dedo olhar Tá sem medo Sincero só quero que é meu Só se achou quem se perdeu Na briga intriga instiga o ego Bagulho de orgulho Deixou a mente Em algum encontro No ponto de luz no breu Só se achou quem se perdeu Cuidado maluco Na tipo Sua armadilha É um louco de família Bom dia pra tia Que desce da beira Em plenaça da feira Com balde da cunha Acabou no meu espírito Faço me digno Dois aprendizados Senão merece Valeu Obrigado Passou Minha prece Custo é levado Mas nunca levado Pelo que falaram Tito de virtudes Provo ao contado No que a maioria ультou ou pensaria Por isso Medito no que medito Medito no timeline Eu vi no sublime Queimando o fight Nos irmãos no slackline Isso aqui é Itacuá Isso aqui é Niterói Isso é Rio de Janeiro Aqui não tem super-herói Isso aqui é Itacuá Isso aqui é Niterói Isso é Rio de Janeiro Aqui não tem super-herói Isso aqui é Itacuá Isso aqui é Niterói Isso é Rio de Janeiro Aqui não tem super-herói Isso aqui é Itacuá Isso aqui é Niterói, isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-heróis Hoje eu não quero mais nada não, já dei o braço a torcer Se liga nessa parada, irmão, pra você não se perder Colão em você, gostam de te ver, mas não é pra saber se tudo vai bem É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer Hoje eu não quero mais nada não, já dei o braço a torcer Se liga nessa parada, irmão, pra você não se perder Colão em você, gostam de te ver, mas não é pra saber se tudo vai bem É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se tem algo a oferecer É só pra saber se bem É só pra ver Por que você gosta? Por que? Eu gosto de Slackline Porque eu encontro meu equilíbrio Meu centro de equilíbrio Ele gosta de Slackline E ele é o mestre Essa é a Slackline Blues É a Slackline Blues Como todo brasileiro Não sou o canceriano popular Esses caras são divertidos Esses caras são divertidos Eles gostam de brincar Eles brincam de brincar Eu estou esperando Minha comida Parofa Parofa Feijão, arroz e feijão Uau! Jitibo 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 Então o que estamos fazendo hoje? Nós vamos fazer uma Highline hoje Esse é o plano É o nome do Highline Garganta do Pananal Jitibo Benjamin Jitibo 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 O que é isso? Música 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 Arrasou Como é que faz aqui ele te botar o pé? Música 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 Anda, todo mundo quer moda, todo mundo quer aprender e todo mundo quer ter um também Kaká Trax, Butch Bals, Slack Live, diferente também Kaká Trax, Butch Bals, Slack Live, é o que ele quer Kaká Trax, Butch Bals, anda no fênis, vou dizer, anda poro, anda moleque, anda velhinha, anda até o neném Anda todo mundo quer ter moda, todo mundo quer aprender e todo mundo quer ter um também Kaká Trax, Butch Bals, Slack Live, diferente também Antigamente eu nem sabia que isso existia Agora eu tô ligado no lance, subindo pra ver, deixa acontecer E a galera sem medo, jogando pro alto As gana canela ou na raça, mandando ver Pode crer Kaká Trax, Butch Bals, Slack Live, diferente também Kaká Trax, Butch Bals, mandando ver É, o Slack Live, clique Live, mandando ver É, o Butch Bals, ele não sabe, vai aprender É, o Surf Live, mandando ver É, o Butch Bals, ele mandando, mandando ver Pra trás, Butch Bals, Slack Live, diferente também Pra trás, slash, mandando ver, vou lhe dizer Antigamente eu não sabia que isso existia Agora eu tô ligado no lance, subindo pra ver, deixa acontecer E a galera sem medo, jogando pro alto Raspando a canela na raça, mandando ver Pode crer Raspando a canela 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 Hoje tá nem quer te encontrar na final, Alexinho Se prepara Na final eu encontro o casquão Raspando a canela Raspando a canela Quem? Eu não sei quem O que? O que? Eu não sei Raspando a canela Raspando a canela Obrigado Raspando a canela